Estava chateado, hein, por não classificar aí a equipe de Santa Luz aí pra final. Não pode palavrão na TV educativa não, hein? Vamos lá, vamos aos comentários de Jorge Samartin, classificação justa, né, da equipe de Itaberaba. Claro, fez o dever de casa, como deveria fazer, garantiu-se no 2 a 0, foi ameaçado, é um placar perigoso, mas soube como administrar, administrou cedo demais, por volta dos 20, 25 minutos, teve a pressão da seleção de Santa Luz, mas o time mostrando que é rodado, que tem experiência e um bom conjunto, o Zé Carigé classificou, levando mais uma seleção à classificação final. Dito Lopes, que esperar aí dessa final, na outra partida, pênaltis ainda, né, ainda não tem definido quem vai pra final. E agora Itaberaba vai se preocupar aí com essa final, e aí? E contestava a campanha da seleção de Itaberaba, em 16 jogos, 15 vitórias, só tinha perdido um jogo, que foi na semifinal em Santa Luz, pra seleção de Santa Luz, por 1 a 0, conseguiu reverter agora, fez 2 a 0, uma seleção que invicta dentro de casa, uma seleção experiente, como falamos desde o início aqui, jogadores que já ganharam o Campeonato Terminicipal, alguns jogadores da seleção de Coité, com o Zé Carigé, que foi tricampeão jogando também por esse intermunicipal, treinador em outras seleções, então a tendência era essa, da seleção de Itaberaba jogando dentro de casa, e favorece muito na competição de intermunicipal, o time que joga dentro de casa. Então merecida a classificação, a final, e com certeza vamos ter uma final, que seja Camamu, que seja Itabela, uma final realmente interessante do Campeonato Terminicipal. Vidal Lopes, sobrou pra você a explicação e a bronca do Bambam no final da partida, que sempre anula o gol da equipe de Santa Luz. Suas considerações finais e uma explicação sobre esse gol anulado. Veja bem, Ana, é um jogo difícil, já esperávamos que seria um jogo difícil, pra arbitragem, mas a arbitragem ela se manteve sempre dentro do jogo, controlou aonde deveria controlar, acalmou os ânimos quando deveria acalmar, sancionou disciplinarmente quando deveria sancionar, são 10 cartões amarelos. Olha aí o lance, a gente vai rodar o lance pra gente ver aí se o Bambam tem razão da reclamação. Ele estava bem chateado, roda aí pra gente ver. Na saída da bola, é bom até que fique aí, porque na saída da bola, a única dúvida que teríamos seria se existia alguém na lateral esquerda aqui com a sombra. Mas nessa visão, nesse ângulo de visão, temos a certeza de que o Marcos Welber acertou em sancionar o impedimento. A dúvida seria porque não temos um ângulo aberto, mas ficamos com o Marcos Welber, até porque ele tem a linha do impedimento. No momento que a bola sai, o jogador está adiantado e ganha vantagem da posição jogando ativamente. A gente rodou pra um outro ângulo que também não favoreceu, não dá pra gente ter uma ideia. Lembrando que nessa transmissão temos uma equipe inteira aí, são mais de cinco câmeras pra poder mostrar os melhores ângulos. Talvez a gente esteja procurando o ângulo. Fala aí, Marcos Bastos. Olha, no lance, na sombra, você não observa legal quando a imagem é de trás. Mas nesse lance, você vai ver que o jogador que está aqui do outro lado, jogador de Santa Luz. A sombra é do jogador de Santa Luz. Mas o lance não foi pra ele. Ele está fora do lance. Aí não é marcado impedimento no lance como esse, desse jogador. Então, bem visto, Marcos. Então, com isso, só nos dá a certeza do acerto do impedimento por parte do Marcos Welber. Porque a dúvida seria se seria um defensor, mas não é um defensor. É um jogador atacante que estaria, sim, em posição se a bola tivesse sido lançada pra ele. E ele jogasse ativamente. Mas, nesse momento, há, sim, um impedimento. E o Marcos Welber foi feliz em sancionar o impedimento. E outro detalhe, viu, meu querido Vidal? No lance, você vê que a imagem, o sol, está sendo alinha, praticamente. Ele está mostrando a sombra exatamente numa direção reta. Você observa que é como se fosse um testemunho nosso, Alê. É um lance muito difícil. É, muito difícil. Mas eu ainda fico com a opinião de que realmente o jogador está impedido. E veja que nós estamos aqui em cinco, debatendo um lance. Há quanto tempo, né? E o Bandeirinha, que tem milésimos de segundo, pra tentar marcar o lance. Mas me parece, agora, vendo com mais cuidado, que estava impedido. E ele não tem, Dito. O recurso que nós temos aqui da TV, um excelente recurso da nossa TVE, que agora nos dá a certeza de que o Marcos Welber acertou. Porque o tronco, se fosse colocar pelo tronco, estaria à frente. E o tronco caracteriza, sim, impedimento. Então, foi acertada a marcação da arbitragem. A arbitragem, ela teve trabalho, sim. O jogo, sim, ele trouxe esse trabalho. Porque é um jogo difícil, é um jogo que garantiu uma vaga pra final. Não esperávamos que seria um jogo fácil. Na análise técnica, diríamos que, no grau de dificuldade, de média pra alta, até por conta de dez cartões amarelos, seis por parte de Itaberaba, e quatro por parte de Santa Luz, algumas expulsões da comissão técnica, que ali estiveram, nesse exato momento, questionando a marcação da arbitragem, onde acertou o assistente número um, Marcos Welber, que sancionou quatro impedimentos durante todo o jogo. São equipes que atacam muito, são equipes que fazem muito gosto. E os assistentes teriam, sim, trabalho nesse jogo. Então, eu só tenho que parabenizar o trabalho da arbitragem, muito bom trabalho da arbitragem. A atuação do Emerson, muito bem, disciplinamente, bem, fisicamente. Ele esteve, a todo momento, próximo da jogada, não deixando dúvida na sua marcação. E só parabenizar toda a arbitragem aqui, fazer o meu agradecimento, em nome da Federação Baiana, por essa parceria, em nome do nosso presidente, Edinaldo Rodrigues, a nossa comissão de arbitragem, nosso presidente da comissão de arbitragem, Wilson Paim. E deixar aqui um forte abraço a toda a arbitragem baiana, a arbitragem do interior, que fez uma festa linda no domingo passado, com a terceira confraternização, em Santo Antônio de Jesus. E estão indo para a sua quarta confraternização, no ano que vem, em Cachoeira. Deixo aqui meu forte abraço e agradecimento pela parceria aqui com a Federação Baiana de Futebol. Eu que agradeço, muito obrigada, Vidal Lopes, muito obrigada, Marcos Bastos, Jorge San Martín, até daqui a pouquinho no Cartão Verde, edição especial. Dito Lopes, muito obrigada também pela participação aqui. A gente agora vai para a final, né? A gente estava aqui esperando para ver se finalizava a outra partida entre Tabela e Camamu, que foi, a partida foi para os pênaltis, ainda não finalizou, a gente não sabe o resultado ainda, mas vai falar esse resultado no Cartão Verde. Vou explicar como é que vai ser o Cartão Verde de hoje, edição especial.